Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou o Inception 7, eu sou o criador de conteúdo aqui no canal do YouTube e no Twitch. Nós fazemos stream todos os dias a partir das 19 horas. O meu canal é twitch.tv.inception7, twitch.tv.inception7. Deixe também o seu follow lá no nosso canal do Twitch, arroba Inception7, underline. Essas informações estarão todas aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo diferente, ok? Hoje nós vamos fazer um vídeo das 7 coisas mais favoritas que eu tenho como youtuber e streamer. Bom, são 4h17 da manhã, eu acabei de fazer uma live stream de 8 horas e meia. Obviamente eu estou cansado, né? Mesmo assim, há muitos pontos positivos, né? Quando eu coloco na balança, há sempre pontos muito mais positivos do que negativos em relação à atividade que eu faço, como youtuber e como streamer, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. São 7 coisas. Número 1, eu construo o meu local de trabalho. E eu acho isso muito importante. Isto é, eu posso colocar o teclado e o mouse que eu quiser, a quantidade de monitores que eu quiser. Eu posso colocar postres na minha parede. Eu posso gerar as ideias que eu tiver. Se um dia de manhã acordar e eu tiver uma ideia e eu quiser colocá-la em prática, eu posso colocá-la em prática. Se de repente eu precisar visitar alguns familiares e eu tiver que ficar 5 dias fora, eu posso pegar o meu trabalho e levar para a casa dos meus familiares e trabalhar a partir de lá. Então, essa possibilidade, essa flexibilidade de construir o meu próprio local de trabalho, para mim é extremamente estimulante. Número 2, eu escolho o meu horário de trabalho. E isso é muito bom. Eu posso trabalhar de forma bastante flexível. Eu posso escolher o horário de trabalho que eu quiser trabalhar. E isso me possibilita justamente frequentar lugares que as pessoas normalmente frequentam, num horário fixo, onde estão cheios. Por exemplo, eu posso ir para a academia de madrugada, caso eu tenha uma academia próxima aqui de casa, que seja num horário de 24 horas. Eu posso ir às 2 da manhã quando está vazia, em vez de ir num horário onde ela está de pico. Então, o fato da flexibilidade do horário de trabalho é muito bom, porque você pode almoçar, de repente, em locais onde costuma estar cheio e meio-dia, você almoça às 4 horas da tarde e nesse lugar está vazio. Então, eu valorizo bastante essa flexibilidade de horário de trabalho. Para mim, é bastante importante. Número 3, tenho a oportunidade de ser uma fonte de positivismo para as pessoas. Isto é, tudo que eu sou hoje é resultado justamente de outros influenciadores. E existe, quando você trabalha como streamer, no YouTube não tem muito isso. No YouTube, você faz um vídeo e essa mensagem vai diretamente para a pessoa que está assistindo. Mas no Twitch, você tem essa troca constante de informações e de aprendizado. Não é somente a pessoa que está me assistindo que aprende a respeito do jogo, a respeito com alguma coisa que eu tenha falado na nossa live stream. Mas eu também aprendo muito com o meu público. Então, assim como eu posso ser alvo de influência de pessoas muito positivas nesse mundo de YouTuber e streamer, eu também posso ser um bom influenciador para as pessoas que estão me assistindo. E essa oportunidade, na minha opinião, é uma oportunidade única. Número 4, meu sucesso depende do meu trabalho e do meu esforço. E isso é muito legal. Eu já trabalho em trabalhos convencionais, onde você sempre tem, por exemplo, um gatekeeper, uma pessoa que está ali e você depende daquela pessoa para se promover. E como YouTuber, como streamer ou qualquer atividade liberal que você esteja fazendo, o seu sucesso depende unicamente do seu esforço, depende unicamente de você. Porque, obviamente, você vai trabalhar, talvez, no começo, mais horas do que as pessoas normalmente trabalham. Mas o resultado depende somente de você. No final do dia, você pode passar, de repente, um dia trabalhando. Mas no final do dia, você pode ter um vídeo no YouTube. Você pode ter a oportunidade de olhar para aquele vídeo e falar esse vídeo é meu, fui eu que criei. E isso é muito positivo para mim. Isso é muito gratificante. Ter esse retorno do meu esforço. Número 5. Eu realizo diferentes coisas todos os dias. Todo dia eu posso acordar de manhã e ter uma ideia e realizar aquela ideia. Eu tenho total liberdade para acrescentar novas ideias no nosso trabalho diário. Isso, para mim, é bem legal. Eu acho que, se você tiver uma forma para você trabalhar, talvez você acabe limitando o seu crescimento. Como você tem total liberdade de criatividade dentro do seu ambiente de trabalho, dentro daquilo da atividade que você está fazendo, isso não impede você de crescer para outros horizontes, digamos assim. Eu, inclusive, aprendo muito com o meu chat. Várias das coisas que eu... Vou dar um exemplo, inclusive, que foi recente. Houve uma pessoa que entrou no meu chat. Infelizmente, eu não lembro o nome dessa pessoa, mas eu quero até agradecê-la publicamente. Uma pessoa que entrou no meu chat e falou a respeito do meu canal no YouTube. Ela olhou para o meu canal do YouTube e instantaneamente disse Seu canal é legal, mas você poderia ter thumbnails melhores. Foi bem direto a fala dela no chat. Foi essas são as palavras que ela utilizou. O thumbnails é justamente aquela foto que você coloca na frente do vídeo. Eu prestei bastante atenção naquilo que aquela pessoa falou e logo que acabou a live stream, eu fui no meu canal do YouTube e modifiquei algumas thumbnails que estavam realmente feias. E instantaneamente eu ganhei cerca de 10 a 15% de vídeos a mais naqueles vídeos. Então eu aprendo muito com o meu chat. Eu aprendo muito com o meu chat. E isso para mim é muito legal. Eu posso realizar diferentes coisas todos os dias. Eu posso aplicar qualquer ideia que vier na minha cabeça. Se eu fizer ela de forma responsável, se eu fizer ela de forma coerente, se eu fizer ela de forma sábia, eu tenho certeza que ela vai dar certo se eu me esforçar e eu trabalhar no meu conteúdo, do meu canal do YouTube e do meu canal do Twitch. Número 6. Eu tenho que aprender para viver. E não pense que eu fui um aluno que gostava de estudar, não é essa a questão. Algumas matérias sim, eu gostava de estudar, mas não é essa a questão. A ideia é que toda e qualquer atividade nova que eu decida fazer, eu preciso aprender para viver. E esse aprendizado para mim é bastante gratificante porque me torna uma pessoa mais madura e mais sábios a respeito das coisas que eu venho aprendendo. Isso para mim é muito bom. Eu tenho que aprender para viver. Todo e qualquer jogo que eu decido, principalmente porque o nosso canal no Twitch, ele tem justamente um perfil de tutorial, um perfil onde as pessoas acessam para buscar informação. É um dos perfis principais do nosso canal. Nós estamos trabalhando aí no entretenimento, estamos trabalhando também na parte social, mas um dos nossos perfis principais do nosso canal é o tutorial. Então, toda vez que eu vou jogar um jogo novo, eu sempre procuro aprender bastante daquele jogo para que eu tenha informação, construir vídeos no YouTube, tutoriais a respeito daquele jogo para que quando as pessoas acessem o meu canal do YouTube, acessem o nosso canal do Twitch, elas tenham informação disponível que façam que elas se tornem jogadores melhores e conquistem objetivos que elas ainda não conseguiram conquistar. Número 7, se eu tenho uma ideia, eu posso fazê-la. Então, essa liberdade de trabalho para mim é bem legal também. Se eu decido mudar se eu decido mudar o ângulo da minha câmera, eu posso simplesmente colocar onde eu quiser. Se eu decido mudar o monitor de lugar, eu posso mudar ele do lugar, como eu falei no número 1, que eu posso decorar o meu orçamento da forma que eu quiser, mas basicamente o número 7 se concentra na liberdade de trabalho que eu tenho e em aplicar qualquer ideia que eu tenha na minha mente. Então, a maioria, inclusive, das minhas ideias vem do meu chat, vem das pessoas que conversam comigo, eu tenho pessoas que falam comigo em mensagens privadas no Discord, eu tenho pessoas que falam comigo no meu chat e eu tenho aprendido muito com o meu chat e eu posso colocar qualquer ideia dessa. Principalmente os vídeos do YouTube que eu tenho gravado são baseados, inclusive, nas dúvidas que eu tenho. O feedback que eu recebo do chat, do tweet me permite construir vídeos no YouTube. Eu fico prestando atenção, basicamente, no que as pessoas perguntam no chat e aí eu aplico essas dúvidas no nosso canal do YouTube. Então, assim, se você tem dúvidas a respeito de iniciar uma atividade desse nível como YouTuber ou Streamer, não necessariamente somente isso, mas uma atividade que seja fora do mercado de trabalho tradicional, eu encorajo você a fazer, vale a pena, é óbvio que existem riscos, mas é bastante gratificante quando você coloca na balança toda essa liberdade que você tem de trabalho. Um forte abraço, meu nome é Inception 7, agradeço a vocês por assistirem a esse vídeo, nós fazemos stream todos os dias a partir das 9 horas, não esqueça twitch.tv barra Inception 7 e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, na próxima... na próxima live stream do nosso Twitch. Fui! . .